Agora você vai embarcar em uma viagem. Uma viagem que desafia tudo o que você sabe sobre a vida e como isso está conectado com números e a matemática. E até mesmo sobre como você vê o mundo ao seu redor. Este é um segredo inimaginável que pode trazer grandes benefícios para a sua vida. Agora, fique confortável, porque o que vou contar vai realmente mexer com a sua cabeça. Terrence Howard. Sim, aquele ator que você talvez conheça de filmes e séries. Nos convida a questionar as bases da matemática e como ela se relaciona com nossa compreensão do mundo natural. É algo real, forte e, acredite, transformador. Vamos mergulhar juntos nessa ideia. Você já ouviu falar sobre loops matemáticos ou sobre a raiz quadrada de dois? Talvez sim, talvez não. Mas, e se eu lhe disser que o que você acha que sabe sobre esses conceitos pode não ser toda a verdade? Howard nos provoca com essas perguntas, nos desafiando a olhar para algo tão comum e cotidiano quanto uma calculadora sob uma nova luz. Você está preparado? Pois esta informação irá distorcer a sua realidade. Mas antes de mergulharmos nesta jornada incrível, peço que se una a nós. Dê aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Obrigado, e vamos começar. Um segredo oculto. Vou te pedir para fazer algo um pouco diferente agora. Pegue seu telefone por um minuto. Isso mesmo, seu celular. Abra a calculadora e vire-o de lado para que você possa ver todos aqueles números longos. Pronto? Agora, digite dois e encontre a raiz quadrada dele. Você vai ver um número. Um ponto quatro um quatro. Seguido de muitos outros números. Esse número por si só já é um mistério, certo? Mas não paramos por aqui. Agora, pegue esse número e eleve ao cubo. Sim, eleve ao cubo. E veja o que acontece. Você vai encontrar outro número. Dois ponto oito dois quatro sete um dois um sete quatro seis um nove zero. E por aí vai. E se eu te disser para dividir esse número por dois e depois elevar ao cubo novamente, dividir por dois e continuar fazendo isso repetidamente, Howard nos diz que por mais que façamos isso, o resultado ainda será dois. Isso não parece um tanto quanto mágico? Howard está nos levando por uma jornada onde questiona não apenas os números em si, mas o que eles representam e como os entendemos. É um convite para nos sentarmos, questionarmos e talvez, até nos maravilharmos com o fato de que, no fim das contas, talvez não saibamos tanto quanto pensamos. Meu amigo, o que Terence Howard está fazendo aqui é nos convidar a questionar, a duvidar e a explorar. Ele não está simplesmente falando sobre matemática. Ele está falando sobre a vida, sobre o universo e sobre nossa incrível jornada humana de descoberta. É sobre olhar para além do que nos foi ensinado e questionar se há mais lá fora que ainda não compreendemos. E isso, eu prometo a você, é apenas o começo desta fascinante viagem. Bem, vamos dar uma olhada mais de perto em algo que pode parecer um pouquinho complicado no início. Mas eu prometo, vamos desvendar isso juntos, passo a passo. Imagine, só por um momento, que estamos explorando o mundo dos números de uma maneira que você nunca pensou antes. Quando você pensa sobre a raiz quadrada de 2, o que vem à sua mente? Talvez, números matemática do ensino médio, algo assim, certo? Mas, vamos tornar isso mais interessante. Terence Howard, que é mais conhecido como ator, em sua enigmática palestra na Oxford Union, os convida a olhar para esses conceitos matemáticos de uma forma totalmente nova. Ele sugere que talvez, apenas talvez, não tenhamos pensado sobre eles da maneira certa. Ele explica que, ao calculamos a raiz quadrada de 2, teremos o número 1.4142135623795 e continua. Um número bem longo. Aqui vem a parte divertida. Pegue esse número e agora eleve ao cubo. Você vai ver algo que talvez não esperasse. O resultado é 2.8247121746190 e mais alguns números depois disso. Mas o que acontece se você dividir esse número por 2? Vamos continuar essa brincadeira. Eleve ao cubo novamente, depois divida por 2 e repita esse processo. Howard nos diz algo fascinante aqui. Não importa quantas vezes você faça isso, o resultado sempre dará 2. Isso nos mostra um padrão incrível. O que é interessante sobre isso, que se existe um padrão que se repete, pense comigo temos aqui como prever o que vai acontecer com os números e certamente esses padrões podem existir de uma maneira maior, como momentos em sua vida. Agora, pense sobre isso. Se você pegar qualquer número acima de 2, elevar ao cubo e seguir esses passos, ele se transformará em um número enorme, quase inimaginável. E qualquer número abaixo de 2 vai encolher, tornando-se incrivelmente pequeno. Howard chama isso de um loop, uma espécie de ciclo que parece não fazer sentido, mas está lá, escondido na matemática que usamos todos os dias. A matemática é usada em tudo nos nossos dias. É com ela que podemos calcular fórmulas e saber com bastante precisão, por exemplo, quanto tempo leva um carro em uma velocidade x chegar em um local. E isso, de certa forma, é prever o futuro apenas usando matemática com a fórmula certa. Sobre essa perspectiva, podemos questionar que existe uma espécie de loop eterno que entremeia o universo em que vivemos. O que estamos explorando aqui não é apenas matemática. É uma forma de olhar para o mundo, para os números, e questionar as coisas que talvez tenhamos aceitado como verdades simples. Howard nos desafia a pensar, a questionar e a mergulhar em um mundo de números que é muito mais misterioso e fascinante do que poderíamos imaginar. Esse é o tipo de viagem que nos faz questionar o que sabemos e como sabemos. E quem sabe? Talvez, ao fazer essas perguntas, possamos encontrar novas maneiras de entender o universo ao nosso redor. Agora, vamos continuar essa jornada, pois isso vai ficar cada vez mais interessante. Uma força oculta a matemática do dinheiro. Imagine só, estamos aqui conversando como velhos amigos, e eu tenho algo realmente intrigante para compartilhar com você. Alguma vez você já parou para pensar na matemática que usamos todos os dias? Não estou falando sobre somar ou subtrair. Estou falando sobre as coisas que nos fazem parar e dizer Espere, isso realmente faz sentido? Terence Howard tem algumas ideias sobre matemática que podem soar um tanto quanto rebeldes, mas que definitivamente valem a pena explorar. Vamos começar com algo simples. Se eu te perguntasse quanto é um multiplicado por um, o que você diria? Um, claro. Mas e se eu te disser que essa resposta, a forma como chegamos a ela, talvez não seja tão simples quanto parece? Howard nos desafia a pensar nisso de uma forma diferente. Ele usa o exemplo das leis de Newton, você sabe, aquelas que aprendemos na escola sobre ação e reação. Segundo Newton, para cada ação há uma reação igual e oposta, mas aqui está o pulo do gato. Se aceitarmos que um multiplicado por um é igual a um, estamos de certa forma quebrando essas leis fundamentais da física. Soa estranho, não é? Mas acompanhe comigo. Howard vai além e nos faz questionar a própria essência do dinheiro, algo que usamos todos os dias sem pensar muito sobre. Ele fala sobre como um dólar pode ser visto de diferentes maneiras, dependendo de como você o divide ou multiplica. Agora, prepare-se para isso. Pegue uma moeda e multiplique por uma moeda. Qual o resultado? Uma moeda é claro. Agora, se eu te revelar que a moeda em questão é de 10 centavos, pense comigo se 1 vezes 1 é igual a 1. Então, se eu pegar uma moeda de 10 centavos e multiplicados por outra moeda de 10 centavos, eu teria uma moeda de 10 centavos. Não um dólar, mas sim um centavo. Uma moeda vezes uma moeda é igual a 1. E se continuarmos a explorar esse raciocínio, começamos a ver que o valor do dinheiro, algo tão fundamental em nossas vidas, pode ser visto sob uma luz completamente diferente. Agora, aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Howard sugere que essa maneira de entender a matemática e, por extensão, o dinheiro, pode ter implicações muito maiores do que imaginamos. Ele nos fala sobre como os bancos podem manipular esses conceitos para criar dinheiro de formas que muitos de nós nem sequer compreendemos. Isso nos leva a pensar sobre a economia de uma maneira nova e talvez um pouco desconcertante. Mas Howard não para por aí. Ele relaciona tudo isso de volta à ciência e à nossa compreensão do universo. Ele argumenta que se as bases da matemática estão erradas ou se não estão alinhadas com as leis da física, então isso pode ter consequências sérias para o nosso entendimento do mundo e até mesmo para o nosso futuro como espécie. Este é o ponto onde precisamos parar e pensar. E se ele estiver certo? O que isso significa para a forma como ensinamos e entendemos matemática? O que isso significa para a forma como vemos o mundo ao nosso redor? Meu amigo, o que Terence Howard está nos convidando a fazer é não apenas questionar a matemática, mas questionar tudo. Ele nos encoraja a olhar além das respostas que sempre aceitamos como verdadeiras e a explorar o mundo com uma mente aberta e curiosa. E isso é o que torna essa conversa tão fascinante. Não é apenas sobre números ou dinheiro. É sobre a nossa própria natureza curiosa e a incessante busca pelo entendimento. O impacto misterioso da matemática Imagine que estamos juntos em uma jornada não só para explorar os números e a matemática, mas também para entender como eles se entrelaçam com cada aspecto de nossas vidas, até mesmo com o nosso futuro enquanto espécie. Você sabia que cada decisão tomada baseada em cálculos matemáticos tem um impacto gigantesco em nossa economia, ciência e até na sustentabilidade da vida humana na Terra? Vamos mergulhar nisso. Primeiro, pense no dinheiro, algo com o qual lidamos todos os dias. Terence Howard nos leva a questionar o que realmente entendemos por valor monetário. Ele aponta algo que pode parecer estranho à primeira vista, a forma como o valor do dinheiro pode mudar drasticamente, dependendo de como é calculado ou interpretado pelos bancos. Imagine só, um dólar, algo que consideramos constante, pode ter seu valor alterado de formas que nem sempre percebemos. É como se estivéssemos em um palco de teatro, e o dinheiro fosse o ator principal, mas o roteiro muda a todo momento. Agora, vamos expandir essa ideia. Howard sugere que esse tipo de manipulação não se limita apenas ao dinheiro, mas se estende à própria ciência, que fundamenta nossa compreensão do universo. Ele argumenta que se as bases da matemática estiverem erradas, então estamos construindo nosso conhecimento científico, nossa economia e, em última análise, nosso futuro, sobre a areia, não sobre a rocha. Ele nos convida a imaginar um futuro em que a Terra, nosso lar, se afaste do Sol. Você sabia que nosso planeta se afasta do Sol cerca de 15 centímetros por ano? Parece pouco, mas em menos de meio bilhão de anos, estaremos tão longe que a vida, como a conhecemos, não poderá mais ser sustentada. Para enfrentar desafios tão monumentais, precisamos de uma matemática que seja não apenas precisa, mas também alinhada com as leis fundamentais da física e da realidade. Howard está nos desafiando a olhar para além das convenções, para questionar e reavaliar tudo o que pensávamos saber. Ele está nos chamando para uma revolução no pensamento, uma que nos leve a desenvolver uma compreensão mais profunda e precisa do universo. A matemática oculta que te rodeia. Então, meus amigos, seguindo nossa conversa, temos algo ainda mais instigante para explorar juntos. Imagine por um momento o impacto que a matemática tem em tudo ao nosso redor, não apenas em cálculos e fórmulas, mas na própria essência do universo, na forma como compreendemos o tempo, o espaço e até mesmo a nossa existência. Vamos mergulhar nisso. Terence Howard nos leva por uma jornada que desafia o nosso entendimento convencional. Ele argumenta que a matemática, como a conhecemos, pode estar em desacordo com as leis fundamentais da física. Parece estranho? Talvez, mas há um método nessa loucura. Lembre do que falamos anteriormente, a lei em matemática, que diz que qualquer coisa multiplicada por um é igual a ela mesma. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Considere a conservação de energia, um princípio básico da física que nos diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. No entanto, se aplicarmos cegamente os princípios matemáticos sem questionar sua compatibilidade com as leis da física, podemos acabar com uma compreensão distorcida da realidade. Howard vai além, mergulhando na complexidade da multiplicação por zero. Na matemática convencional, qualquer coisa multiplicada por zero resulta em zero. Mas ele nos incita a refletir. Será que isso reflete verdadeiramente a complexidade do universo? Onde o nada pode ser muito mais do que parece. E então, temos a questão da multiplicação de uma semente por um, um exemplo que Howard usa para ilustrar a desconexão entre matemática e realidade. Em teoria matemática, o resultado seria uma semente. No entanto, na natureza, essa única semente pode crescer e se transformar em uma árvore, produzindo milhares de novas sementes. Essa discrepância nos faz questionar. Nossa linguagem matemática atual é suficiente para descrever os milagres da vida e do crescimento. O que podemos entender aqui é que apesar de que na matemática a semente ser considerada uma, na sua essência, isso não é totalmente verdade, já que uma semente pode gerar milhares de sementes. Ou seja, ela pode ser uma, mas sua essência é de milhares ou milhões em um loop infinito. Pense em seu futuro como uma semente. Talvez você ache que está afadado ao fracasso ou limitado a algo. Mas assim como a semente, na verdade, você tem milhares de probabilidades. Basta você escolher. Você nunca estará limitado se pensar assim. O conhecimento escondido. Você sabia que ao longo da história houve pessoas corajosas que desafiaram o conhecimento estabelecido, arriscando tudo para nos levar mais perto da verdade? Vamos falar sobre esses momentos e pessoas que nos mostram o poder e a importância de questionar e explorar. Primeiro, pense no sistema solar. Por séculos, acreditou-se firmemente que a Terra era o centro do Universo, com tudo girando ao seu redor. Isso era o conhecimento aceito, até que veio Galileu Galilei, com suas observações e cálculos, propondo um modelo heliocêntrico, onde o Sol, e não a Terra, era o centro. Você consegue imaginar a coragem que foi necessária para desafiar a visão de mundo de praticamente todo mundo naquela época? Foi um momento revolucionário que mudou nossa compreensão do Universo e abriu novos caminhos para a ciência. E não para por aí. No século XIX, o surgimento das geometrias não-euclidianas desafiou séculos de crenças estabelecidas sobre a geometria euclidiana, que era vista como a verdade absoluta. Essa nova forma de ver a geometria permitiu avanços incríveis em nossa compreensão do espaço, preparando o caminho para a teoria da relatividade de Einstein, que transformou mais uma vez nossa compreensão do Universo. Esses exemplos mostram que a matemática não é apenas um conjunto de regras e fórmulas. É uma linguagem em constante evolução, uma ferramenta que usamos para explorar o mundo ao nosso redor. E, assim como qualquer outra linguagem, ela precisa se adaptar e mudar para melhor refletir a realidade que estamos tentando descrever. Terence Howard está nos encorajando a seguir os passos desses grandes questionadores e inovadores. Ele nos convida a não aceitar cegamente as ideias matemáticas pelo seu valor nominal, mas a envolvê-las criticamente, a questionar, a explorar. Afinal, a matemática é para todos nós, curiosos sobre o mundo, não apenas para matemáticos e cientistas. Algo para se questionar. Terence Howard está, em essência, nos chamando para uma revolução matemática. uma revolução que não apenas refinará nossa compreensão do universo, mas também nos equipará melhor para os desafios do futuro, sejam eles cruzar as vastas distâncias do espaço ou enfrentar questões prementes aqui no nosso próprio planeta. Agora pense comigo como a matemática e a física, conforme exploradas por Terence Howard, podem nos ajudar a repensar e expandir nossa compreensão do universo e das leis que o regem. Antes de mergulharmos na resposta dessa pergunta fascinante, quero te pedir para fazer três coisas simples, mas muito importantes. Primeiro, se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo. Isso realmente ajuda a espalhar conhecimento para mais pessoas. Segundo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade que estamos preparando especialmente para você. E terceiro, deixe seu comentário abaixo. Estou curioso para saber o que você pensa sobre esse tema. Ah, e tenho uma surpresa para você. No comentário fixado abaixo, você vai encontrar um produto que pode realmente ajudar você a explorar ainda mais essas ideias. Confira, tenho certeza de que vai adorar. Respondendo a nossa pergunta, a matemática e a física, especialmente através das reflexões propostas por Terence Howard, nos convidam a olhar além das convenções aceitas e questionar as bases do nosso conhecimento. Isso não só pode expandir nossa compreensão do universo, mas também pode desencadear uma revolução em como abordamos problemas complexos em ciência, tecnologia e até mesmo em nossa vida cotidiana. Ao desafiar o status quo, podemos desbloquear novas formas de pensar e possibilidades que nem sequer imaginamos. E para continuar explorando esse assunto, preparei um vídeo especial para você. Você vai encontrá-lo no card aqui ao lado. Este vídeo faz parte de uma playlist fundamental que recomendo assistir todos os dias, seja no caminho para o trabalho ou antes de dormir. Assistir ou escutar a esses vídeos vai colocar sua mente em um estado poderoso de bem-estar, manifestação e determinação. Então, não perca essa chance e continue com a gente nessa jornada de descoberta.